Eita hein, mais um sucesso volume 5 Essa vai especial para meu diretor Acácio E toda a galera de Maiadinho No doce 4 Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chegar de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chegar de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando eu chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce um copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo E vou encher a cara até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, o meu doce, o comandé nois Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que Havaiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé No meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que Havaiana, ela não sai do meu pé E essa vai especial para meu amigo tio lá em Santa Avelha Curtindo o paredão aí Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chegar de trabalhar, hoje eu vou me divertir Eu sou do Nabolá, a wallahará Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chegar de trabalhar, hoje eu vou me divertir Eu sou do Nabolá, a wallahará Quando eu chego na balada, o Gassu não me parceiro Desce o copo difícil, hoje eu tô no desmantelo E eu vou encher a cara até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, hoje eu sou quem o Andenóis Tá só o filé, tá só o filé, no meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé, tá pior que a Raiana, ela lança de meu pé Tá só o filé, tá só o filé, no meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé, tá pior que a Raiana, ela lança de meu pé E o trem tá ficando gostoso demais, hein? Gravando ao vivo no estúdio AR Music, viu? Esse é top! AR Music, gravações! Ano dos Teclados E essa vai especial para meu amigo, o acutor Valdinei Esse é nota mil, viu? Cola aqui com nós e sente o pacadão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de carrão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de carrão A mulherada pira, vem comer na minha mão E desce uma rodada de cerveja pra galera Fico com um trocação que não tem misera E pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, o novo som nós manda agora E desce uma rodada de cerveja pra galera Fico com um trocação que não tem misera E pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, o novo som nós manda agora Eita, que lapada de forró Esses moleques quase o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita condição e se pinga e se veja Eita, que lapada de forró Esses moleques quase o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita condição e se pinga e se veja Eita, coisa boa, hein? E contato para show é 921-888-3831 Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de carrão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão E decima rodada de cerveja pra galera Fico com um troco de ação que não tem misera E pode pôr um risco nessa mesa aqui agora Solte a batida, o novo som nós manda agora E decima rodada de cerveja pra galera Fico com um troco de ação que não tem misera E pode pôr um risco nessa mesa aqui agora Solte a batida, o novo som nós manda agora Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita condição de se pinga e se veja Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita condição de se pinga e se veja Mais um sucesso da gente aí no Rolls 5 Vai tocar em todos os paredões Vem em cima um tremor Vamos fazer bonita essa guitarra e meuzinho A vida de filhão de batida é bem melhor Pega o meu cavalo, bota a cela e roubo o pão E sou um bicho bruto, gosto muito de maquejada Onde tem forró, só chego de madrugada Cachaça e mulher, cavalo manda larga Prepara o meu gibão e eu vou descer pra cavallar De manhã cedo eu vou boiando gado Eu vou tomando chuva montado no meu cavalo Desde criança eu já nasci assim Montado no meu cavalo, ninguém tira de mim Desde criança eu já nasci assim Montado no meu cavalo, ninguém tira de mim Eu sou um bicho bruto, 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 eu sou um bicho É gostoso, menino, é só colar com nó A vida de milhão de vapeira é bem melhor Pego meu cavalo, boto a cela e vou pro pó Eu sou um bicho bruto, gosto muito de maquejada Onde tem forró, só chego de madrugada Cachaça e mulher, cavalo magalada Vou para o meu gibão e eu vou descer pra cavalgar De manhã, eu sei, eu vou boiando gato Eu vou tomando chuva montado no meu cavalo Desde criança, eu já nasci assim Montado no cavalo, ninguém tira de mim Desde criança, eu já nasci assim Montado no cavalo, ninguém tira de mim Eu sou um vaqueiro, eu sou um vaqueiro Pego meu cavalo, leve logo pro terreiro Eu sou um vaqueiro, gosto muito de maquejada Cachaça e mulher, e de cavalo magalada Eu sou um vaqueiro, eu sou um vaqueiro Pego meu cavalo, leve logo pro terreiro Eu sou um vaqueiro, gosto muito de maquejada Cachaça e mulher, e de cavalo magalada Eita coisa boa, hein? Vou dar um abraço pra toda a galera Que curte o nosso trabalho aí, viu? Que Deus abençoe o ano do seu braço Ano dos Teclados Um show de forró Vê se não quiser o bom, viu? Essa é uma especial para meu patrão altinho Lá em Carapicuíba, nosso amigo Ivão É volume 5 ao vivo Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu for me deitar Eu me lembro muito de você Me faz um teste black na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar? Me dê um manchancho perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero E eu sou louco por você Eu sei que não sou o cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina, eu sou um aprendiz Eu quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim E essa vai especial para meu locutor G.A. Leão Esse é moral, viu? Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me inventar Eu me lembro muito de você Me faço peste black na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me deu uma chance perto de você Aí você manda tudo que eu te quero E eu sou louco por você Eu sei que não sou um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina, eu sou um aprendiz Eu quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu vizinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Eita coisa boêmica Manda um alusão aí pra o truco Forró comenta, meu patrão Jó Zalo Jumai Eita coisa boa, hein Vê se não sou, rapaz Vamos balançar assim, ó Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se aparcunou por alguém É esse o dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade que esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritar no te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritar no te amo Eita coisa boa, menino E pra cantar comigo vou chamar meu amigo Culeira, chega mais, meu patrão Obrigado meu irmão Vano dos Teclados É um prazer que você mora De São Paulo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Obrigado Vano Essa vai ser sucesso em todo o Brasil Valeu meu patrão E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse o dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Rapaz, mas pense em um piseiro Vai gostoso, hein Vamos nos teclados Volume 5 Ao vivo AR Music Gravações Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje é lotação Só de quem chega primeiro Quem chega tarde Dança do lado de fora Dança só piseiro Bom não tem lugar Não tem hora Dança piseiro No boteco da esquina No estacionamento Ou na casa das primas No baleário Ou na balada boa Dança com as perigueco Pro dadinho na patroa Dança piseiro No posto de gasolina Numa festinha Ou no banho de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Outro lugar é bom Dança piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo meu som Piseiro bom Suingado é pressão Sou quem anima Festa-se para Reconfusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo meu som Piseiro bom Suingado é pressão Sou quem anima Pesta-se para Reconfusão E o contato para a show é 991883831 É só lutar que nós vai fazer aquele piseiro Eita aí Um alôzão pra nosso amigo DJ Batista O DJ que arrebenta Esse é moral, viu? Anselmo Cedias O Moral do São Paulo Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a locação Só de quem chega primeiro Quem chega tarde Dança do lado de fora Dança só piseiro Bom não tem lugar Não tem hora Dança piseiro No boteco da esquina No estacionamento Ou na casa das prima No baileário Ou na balada boa Dança com as periguetes No dadinho Na patroa Dança piseiro No posto de gasolina Numa festinha Ou no banho de piscina Piseiro na roça Piseiro na cidade Todo lugar é bom Dança piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Suingado é pressão Sou quem anima Festa-se para a reconfusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia Curtindo o meu som Piseiro bom Suingado é pressão Sou quem anima Festa-se para a reconfusão Ano dos ciclosos Um show de forró Eita menino Que fuleraio é essa Deuzinho Sente o pacata Vem fuleraio com nós Jogo vivo Nosso amigo Rica garzão Tudo ao rio Pes no tremor Tu quer fulé 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 Fulera Comigo Mulher Tu quer fulé 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 Fulera Comigo Tu quer fulé 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 Fulera Comigo Mulher Tu quer fulé Fulé Fulera Comigo A mulher Comigo Tem que fazer sacanagem Veja o meu cangote E me fala bobagem Eu tiro a sua roupa E te beijo Todo dia Você fica assanhada Toda molhadinha Eu tiro a sua roupa E te beijo Todo dia Você fica assanhada Toda molhadinha Tu quer fulé 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 Fulera Comigo Mulher Tu quer fulé 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 Fulera Comigo Tu quer fulé 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 Fulera Comigo Mulher Tu quer fulé 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 Fulera Comigo Eita Fulera Eitor É menino Cadê Dauzinho Essa guitarra O Céu do Cedrês, o Morel de São Paulo Tu quer, mulher, 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 mulher Tu quer, mulher, 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 mulher Tu quer, mulher, 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 mulher Tu quer, mulher, 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 Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, 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 eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, 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 eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje tá rola a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E a galera de Ruto Pires, como é na água aí, ó Nossa amiga Nilza, toda essa família, ó, prata e bolsa Marcelo Cedreza, o Moral de São Paulo Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Eita coisa boa, hein? São Paulo chegando Estão querendo afogar o nosso forró E acabar com as aquejada no sertão Deixo não, minha gente, deixo não Enquanto houver sonfona e cavalo, deixo não Deixo não, minha gente, deixo não Enquanto houver sonfona e cavalo, deixo não É alegria quem detém o nordestino Desde o menino, correndo atrás de gado E a noitinha dançar ou arrasta a pé Não tem coisa melhor e deixa a gente sossegado Estão querendo afogar o nosso forró E acabar com as aquejada no sertão Deixo não, minha gente, deixo não Enquanto houver sonfona e cavalo, deixo não Enquanto houver sonfona e cavalo, deixo não O trem tá ficando gostoso demais, hein? Essa é uma especial pra nosso amigo O Rias Cedês, lá da cidade de Gaborão Estão querendo afogar o nosso forró De acabar com as aquejada no sertão Deixo não, minha gente, deixo não Enquanto houver sonfona e cavalo, deixo não Deixo não, minha gente, deixo não Enquanto houver sonfona e cavalo, deixo não É alegria quem detém o morgachinho Deixo menino, correndo atrás de gado E a noitinha dançar ou arrasta a pé Não tem coisa melhor e deixa a gente sossegado É alegria quem detém o morgachinho Deixo menino, correndo atrás de gado E a noitinha dançar ou arrasta a pé Não tem coisa melhor e deixa a gente sossegado Estão querendo afogar o nosso forró De acabar com as aquejada no sertão Deixo não, minha gente, deixo não Enquanto houver sonfona e cavalo, deixo não Deixo não, minha gente, deixo não Enquanto houver sonfona e cavalo, deixo não Vamo dos Teclados Um show de forró Desse jeito é só subindo aqui Ei, solenal réu Alô, meu logo, meu Fabián de Rio do Fim Um abraço, meu patrão Vamos a forró do Tremundo lá Desilusão, uma decepção Coração ferido Lágrima que cai Uma dor que não sai Passa o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Ou com a solidão Eu vou sumir daqui Alô, meu patrãozinho Ricardo Guilherme aqui Quero ver tu dançando forró aí, menino Ei, pra cabra, vai Vamo dos Teclados Um show de forró Desilusão, uma decepção Coração ferido Lágrima que cai Uma dor que não sai Passa o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção E nada importa mais Ou com a solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção E nada importa mais Ou com a solidão Eu vou sumir daqui Eita coisa boa Dançar o forrózinho Coladinho Eita trem bom Bom demais Bom demais Ó meus amigos Essa é mais uma cavalgada Vamos mozada Cavalgar com emoção Com alegria Com alegria em nossos cavalos Cavalgar Viva Viva Enquanto vida e saúde Eu tiver Cavalgada e mulher Vai ser minha paixão Enquanto vida e saúde Eu tiver Cavalgada e mulher Vai ser minha paixão Alô você Chega pra cá Se a junte a nós Embora agora Cavalgar Alô você Chega pra cá Se a junte a nós Embora agora Cavalgar Alô você Chega pra cá Se a junte a nós Embora agora Cavalgar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viver assim não é viver Eu quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou amando, estou feliz, estou em paz Encontrei o amor da minha vida Isso é bom demais Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou amando, estou feliz, estou em paz Encontrei o amor da minha vida Isso é bom demais A CIDADE NO BRASIL Essa é pra você da saca, raguinho, hein? Oh, paixão! Acaba, galvão! O céu, você fez? O moral de São Paulo Solidão, dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver E o que eu quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não, não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou amando, estou feliz, estou em paz E o meu amor da minha vida Isso é bom demais Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou amando, estou feliz, estou em paz E o meu amor da minha vida Isso é bom demais Ano dos Teclados Um show de forró